Olá, a partir de agora você confere os principais fatos da região aqui no Noar Notícias. Faleceu na manhã desta quinta-feira o irmão do diretor-presidente da TV Lafayette, Sionei Lopes de Souza. Sionei era vice-presidente do Conselho Curador da TV, era formado em Direito e atualmente trabalhava na promotoria de Conselheiro Lafayette. O corpo foi velado no velório Sagrado Coração de Jesus e o sepultamento aconteceu na manhã desta sexta-feira no cemitério Nossa Senhora da Conceição. A Prefeitura concluiu no dia 24 de agosto o túnel Bala na Avenida JK. Ele faz parte da rede pluvial de mais de 600 metros de extensão nos bairros Vila Andresa, Ideal, Tancredo Neves e Rosário. A obra é realizada para evitar o acúmulo de água na rua Raul Riberti e Avenida JK em períodos de chuva. O túnel subterrâneo garante maior segurança à obra, já que está preparado para receber um grande volume de água, que chega até ele em alta velocidade. A rede pluvial, construída recentemente, começa na rua José Bartuli, no bairro Ideal. Atravessa uma grota, desce pela rua Raul Riberti, chega ao túnel Bala na Avenida JK e termina na rua Nazaré, quando chega ao Rio Maranhão. Estas ruas estão recebendo uma nova rede com capacidade maior de captação da água, que vem dos bairros Vila Andresa, Ideal, Tancredo Neves e Rosário. A Copasa realiza o trabalho conjunto com o da Prefeitura para a construção da rede de esgoto. E veja agora a programação da Semana do Aleijadinho, onde a cidade de Congonhas recebe vários eventos turísticos e culturais. Confira a programação para este final de semana. No dia 28, sábado, de 12 às 17 horas, ação verde e amarela, música, dança, oficina de artesanato, distribuição de mudas, jogos e brincadeiras para toda a família. Na Romaria, de 12 às 17 horas, festival de pipa, oficina e competição também na Romaria. No dia 29, domingo, às 8 horas da manhã, festival de Congado, apresentação das guardas de Congado na Praça do Rosário. Às 15 horas, missa na Praça da Matriz. Trem de histórias, folclore brasileiro, às 11 horas, na Romaria. A Prefeitura de Ouro Branco entra no combate ao uso do cigarro. No domingo, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Em Ouro Branco, a data será realizada na próxima segunda-feira, com blitz educativas. A Secretaria de Saúde mobiliza a comunidade para evitar o uso do cigarro e mostra os males que o tabaco causa ao organismo e apresenta informações de serviços e dicas para parar de fumar. Serão distribuídos materiais informativos e lixeiras de carro para a população. As blitz acontecem na Avenida Marisa de Sousa Mendes, na Avenida Conselheiro Lafayette, no bairro 1º de Maio, no centro. A Prefeitura de Ouro Branco esclarece que a distribuição da merenda escolar está funcionando normalmente. E ressalta que nenhuma escola municipal ou conveniada deixou de receber os alimentos para as refeições servidas aos alunos. A Secretaria de Educação fornece regularmente os alimentos necessários para os estudantes no período letivo. Além disso, os produtos enviados às escolas são de qualidade e fazem parte de um cardápio planejado e balanceado, que contém todas as vitaminas e nutrientes necessários para o bom desempenho escolar. O cardápio é elaborado por uma nutricionista, que faz parte do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Os diretores das escolas municipais se pronunciaram sobre o assunto e ressaltam, em abaixo assinado, a qualidade da merenda escolar fornecida pela Prefeitura. As queimadas continuam a preocupar a população e a destruir a natureza. Um incêndio nesta quarta-feira na Praça do Cristo por pouco não tomou proporções maiores. É o que você acompanha na reportagem de Karine Nunes. Quem passou próximo à Praça do Cristo assustou-o com tanta fumaça. O incêndio aconteceu na tarde desta última quarta-feira na mata em volta da praça. Soldados do Corpo de Bombeiros estiveram no local para conter as chamas. Já estavam ameaçando as casas e construções mais próximas. As queimadas são constantes nesta época do ano e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, eles recebem em média de 10 chamadas por dia só de ocorrências de incêndio. Uma grande massa de ar seco e quente predomina sobre todo o Brasil, principalmente na região sudeste. A previsão do tempo para o final de semana é de sol forte em toda a região e sem chuva. Em Congonhas, a mínima chega a 13 graus. Em Ouro Branco, a máxima não passa dos 28 graus. Em Conselheiro Lafayette, a previsão também é de sol forte durante todo o final de semana. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima pode chegar aos 28. Nesta semana foi divulgado em nosso portal de notícias imagens da Praça Barão de Queluz mostrando a triste realidade de um local que era para ser de lazer e turismo. E depois da divulgação em nosso portal sobre as péssimas condições da Praça Barão de Queluz, algumas providências começaram a ser tomadas. Nesta semana, o piso, os bancos e passeios da Praça Barão de Queluz começaram a ser reformados. Esperamos que não só a praça, mas diversos pontos de Lafayette voltem a se tornar cartão postal da cidade. E os moradores do bairro Santa Matilde reclamam de animais soltos no local. Vejam. Animais na rua Aristides Francisco Pinto, no bairro Santa Matilde, causam transtornos para pedestres e motoristas que passam no local. São cavalos, éguas e vacas que andam no meio da rua. De acordo com os moradores, o local está muito sujo e vários acidentes já aconteceram por causa dos animais. Os moradores pedem providências, pois já está afetando a saúde de muitos. Participe do quadro Cidade Reclama através do e-mail. Jornalismo.tvlafayette.com.br Ou pelo nosso portal, tvlafayette.com. E dois novos filmes entram em cartaz neste final de semana no Cine Glória. O filme de comédia nacional, Quincas Berro d'água, e o de romance, Plano B. Eu tive. Desce daí agora que eu descer, descer como, nem sei como é que eu subi. Quebra ainda consegui inventar o meu jeito de morrer. De morrer uma morte porreta. Digna de um velho marinheiro. Está até bem. Ainda não endureceu. É bem conservado no alto. Ele não faz mais jeito. Eu quero em duas horas um copo. Uma coisa você tem de concordar. Minha vida de morto é mais animada do que a de muito vida. Pega-me! Você é um dos meus amigos. Não você quer me ajudar? Eu não tenho que ter sexo. Just me dê o seu coro. Eu vou estar com filhos agora, mas ainda não encontrei o que eu encontrei. O que eu sou o que? Boa noite! Meu back-up plan. Você é alto? Você diz que aqui, ele tem red hair e freckel. Eu vou fazer um ultrassão. Para um minuto, eu pensei que você ia colocar um velho. Filaque. É normal, brum. Assista novamente o No Ar Notícias através da internet. Acesse nosso portal tvlafayette.com. Voltamos com mais informações a qualquer momento durante a nossa programação. TV Lafayette, notícias e prestação de serviços a todos os instantes. Acesse nosso portal tvlafayette.com.